oi oi eu sou a pátria eu sou a Leti e a Letícia Merdegão e nós estamos aqui para fazer o nosso primeiro videocast tudo começou quando eu vi o podcast do 4player que é o site do meu amigo Alex eu achei legal eu resolvi fazer igual comenta quanto tempo faz você toca piano Pátia? contando o dedo pouco ah vai e você? quase 4 anos é um ano menos e o que a gente tinha pensado em fazer hoje era falar mal dos afinadores é porque os afinadores parece que são embrulhões por natureza não é? são com certeza se alguém que está assistindo isso é um afinador e você não é embrulhão desculpa entra em contato com a gente que a gente precisa de você exato tipo muito nossa o meu afinador ele não vem ele marca e ele não vem outro dia ele me deu cano para ir afinar o piano de Paulínia legal né? o meu afinador a última vez que ele apareceu em casa ele desmarcou e remarcou 5 vezes 5 vezes a gente também tem que levar em conta que você mora enxaqueada só porque eu moro na PQP tá obrigada ah sim eu não tenho afinadores na minha cidade então eu tenho que chamar alguém de uma cidade próxima e como ele é único ele tem muita gente para atender mas marcar e não vir é sacanagem né? ainda mais quando você muitas vezes cancela algum compromisso que você tinha para esperar o afinador e ele não vem é não é legal não façam isso não parece que eles estão fazendo um favor para a gente eles estão fazendo um favor mas a gente está pagando tudo bem que não é porque a gente está pagando que a gente vai pisar mas marcar 5 vezes não é legal não façam isso isso tá? se você um dia for se tornar um afinador não faça isso com as pobres pianistas que dependem dos seus serviços é né? ainda mais porque muitas vezes a gente quer gravar um vídeo e o piano está lá todo desafinado isso acaba com qualquer um é e ainda vem gente chata no youtube falando se o piano está desafinado é né? você lá se empenha para fazer uma performance mó bonita para tocar legal e a pessoa não vê nada do que você está fazendo ela só vê que o teu piano está desafinado é tem gente que procura defeito para comentar no vídeo é não é? pô gente chata cara muito chato quer criticar? critica mas critica construtivamente só para falar meu, você toca mal pô legal mas já dizia né? cavalo na parada de 7 de setembro andando cagando e sendo a polícia com o perdão do palavreado mas é bem isso aí não, a gente não é metida não tá? não a gente está aprendendo isso a gente adora receber crítica construtiva mas é né? é muito bom quando você recebe uma crítica e a pessoa fala ah melhor é isso melhor é aquilo mas não exatamente está ruim ponto como que a gente vai melhorar? o que que está ruim? não gostei pô legal mas não gostou do que? hum né? né enfim sua vez, já falei muito é, eu estou falando também é, eu comecei perguntando se vira hum hum hum, e agora? ah, você toca a sua especialidade é piano erudito é a minha é piano popular isso aí, é assim ela fica achando ruim porque ela não toca muito erudito e eu fico achando ruim porque eu não toco muito popular exato então a gente compensa as inseguranças uma da outra isso né? é as duas viciadas em game music sempre final fantasy o que mais? cronocross cronotrigger hum pokémon pokémon sim, pokémon, cara pokémon, cara nossa, é muito tempo que eu não jogo pokémon que eu não assisto pokémon né? a pessoa joga mais do que assiste é é passa ainda? ah, eu acho que saiu o oeste, não sei lá não não tenho nem ideia eu gostava mais das primeiras temporadas era mais divertido depois que pegou um certo ponto ali não ficou mais legal e como assim o oeste não cresce? né? a turma da mônica não cresce tem que cresceram não, mas a turma da mônica sei lá tipo, passou faz uns 10 anos assim que passa pokémon na tv brasileira hum eu acho não tenho muita noção mas 10 anos aí chutando sim né? tipo, o oeste ainda tem 10 anos, cara ele não cresceu por que o oeste não cresce? é uma boa pergunta né? é e a gente travou de novo pois é agora eu vou virar professora vou ter duas alunas por enquanto uma tá confirmada mas outra só precisamos dar um ánimos pra cá ela é professora de inglês a única professora de inglês chequeada residente lá eu criei que sim sério? eu sempre falei zoando isso não, tem uma escola de inglês lá mas os professores que vão dar aula lá são de fora então quer dizer, professora de inglês residente em chequeada eu acho que eu sou a única muito provável que eu seja a única pelo menos eu não conheço mais ninguém né? surpreendentemente ela não tem um único piano de chequeada tem outro? tem outro com mim de rato eu acho que o único piano usável de chequeada de fato é o meu né? 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 nós temos nós vamos ter problemas com alunos chatos provavelmente ela já tem eu talvez um dia tenha porque não as minhas duas alunas são o máximo né? 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 geralmente música não dá tanto problema porque quem tá fazendo quem paga pra fazer uma aula de música geralmente a pessoa tá realmente interessada em fazer aula né? a não ser quando é aquele filho que muitas vezes o pai tá obrigando porque ele queria tocar um instrumento é ou então é aquele aluno que acha que vai virar o Beethoven em um mês exato né? quer sair tocando é não gente, essas coisas da V30 fala uma música mega difícil uma sonata qualquer sonata do Mozart né? quer sair tocando sonatas enfim em duas semanas assim tipo nossa, tô tocando tudo aí tem gente que um mês pega aquela sonata mais facinha o primeiro movimento da Moonlight e acha que tá tocando e arrasando mas não gente, estudo tocar não é só acertar a nota né? tem que estudar galerinha não é fácil tem um motivo pra você ter uma ordem certinha de músicas pra você aprender tem todo um cronograma certinho não é pra ser chato tá? eu entendo que todo mundo quer tocar músicas legais eu também quero mas você tem que tocar e tem que saber o que você tá fazendo você não tem que exato e no comecinho a gente pega muita música que muitas vezes a música é chatinha chata demais eu não ia falar isso mas já que você falou é a música é um pé né? mas você tem que aprender pra pegar certas técnicas pra aprender enfim pra aprender várias coisas antes de você poder ir evoluindo não adianta nada você pegar uma música mega difícil e tocar tudo errado né? já que é pra fazer, vamos fazer bem feito né? lógico aí se você começa com algum método tipo Suzuki é legal você pega a primeira música, o primeiro livro você vai procurar no youtube e você só vê criança tocando e aí a depressão bate até porque a gente começou tarde a Pathy começou com 17 né? e eu comecei com 21 então tem muita gente que olhava pra gente e falava meu, você tá muito velha pra fazer isso não tem idade não tem cara não tem quando você estiver vivo você continua aprendendo exatamente não pode desistir de aprender nunca claro mas porque a pessoa muitas vezes não tem coragem de ir à luta de alguma coisa que ela quer você quer não deixa isso de pôr pra baixo você quer vá atrás e acabou dane esse mundo não deixa ninguém pular o que você não pode fazer a gente vê tipo musiquinhas que a gente aprende crianças de 6 anos fazendo muitas vezes melhor e a gente não se deprime a gente se deprime mas mas a gente supera e a gente continua tentando isso ai e a gente vai até onde a gente conseguir e eu to falando muito a gente é normal é normal e eu to com alguma coisa no meu olho também mas é tipo acho que já deu né? eu acho que já vamos só mandar um parabéns pro mus parabéns parabéns pro mus manda beijo manda beijo eu tenho namorada mas tem que falar desculpa beijo mus braço bom gente visitem o blog ai isso ai leiam as matérias os posts aliás matéria de jornal ou não vocês entenderam tá? leiam os posts enfim eu sou meio fantasma lá eu mais ajudo ela ajuda ela ajuda eu ajudo mas eu não posto tanto mas graças a Pathy eu to postando mais ultimamente mas enfim leiam os itens comentem o que vocês gostaram o que vocês não gostaram a gente agradece muito obrigada então até a próxima gente tchau tchau isso se você conseguir me convencer a fazer isso de novo claro que eu vou na próxima vez enxaqueada perto dos jacarés isso tchau